21 horas, 19 graus 21 horas, 19 graus Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena Vamos começar aqui com as notas do dia O que foi notícia aqui hoje? Hoje tivemos um ringue de UFC na frente do Palácio do Planalto entre militantes do governo e militantes do PT, PCO e PSOL É a turma chamada de sociedade politizada Os politizados saíram no tapa hoje Também houve uma averiguação na esplanada dos ministérios com suspeita de bomba Mas não era bomba nenhuma Era uma mochila sem artefato nenhum Também decolou daqui de Brasília o jatinho da Polícia Federal que normalmente é utilizado para transporte de criminosos aqui para a capital federal Quem sabe aí esteja estourando uma grande ação da PF no Rio de Janeiro já que o jatinho tinha o Rio de Janeiro como destino O que mais que temos aqui? A Holanda que foi um dos países que mais recebeu muçulmanos nos últimos tempos vem reclamando dos chamados das mesquitas para a oração As mesquitas elas anunciam o momento da oração e os holandeses começaram a reclamar desses chamados E os muçulmanos mandaram um recadinho para os cidadãos holandeses que não estão gostando ou se cansaram desses chamados das mesquitas Diz o seguinte no comunicado da mesquita de Amsterdã O conselho administrativo da mesquita de Amsterdã afirmou que os vizinhos que reclamam que suas chamadas de oração são altas demais acostumem-se Simples assim Então é aquela coisa A Holanda foi um país que praticou o tal do humanismo globalista recebendo refugiados árabes e agora eles tem que engolir o sapo com essas chamadas em altos falantes cinco vezes ao dia sem poder ao menos reclamar semearam o humanismo estão colhendo as ervas daninhas A crise do covid-19 manda notícias da economia aonde as empresas estão cada vez mais temerosas A maior maior produtora de carrocerias e implementos rodoviários a Randon anunciou que no mês de abril houve uma queda de 50% no seu faturamento e assim não só ela como tantas outras aí estão balançando um dos piores setores afetados durante esse período aqui é o setor calçadista que vem fechando fábricas demitindo funcionários há centenas vejamos aqui vamos para as nossas pautas de hoje começo com um artigo redigido pelo Edmund Xi que é um sociólogo britânico e é um um artigo bastante bastante atual né para o momento intitulado em épocas de crise que precisamos de liberdade nos últimos meses ao redor do mundo governos mantiveram seus próprios cidadãos como reféns em nome de proteger o povo o que eles não conseguiram entender ou ao menos fingem não entender é que todas as restrições que colocam tem custos ao forçarem a quarentena sobre seus cidadãos os governos retiraram a capacidade de cada indivíduo avaliar por conta própria esses custos não aboliram apenas a liberdade individual aboliram acima de tudo a responsabilidade individual as feridas que o coronavírus infligiu a sociedade serão simplesmente aprofundadas por essas inimagináveis intervenções governamentais que se sucedem em profusão os governos conseguiram apenas dar ao povo mais um inimigo a ser vencido nessa guerra contra o coronavírus aqueles que argumentam que as medidas tomadas são necessárias para evitar mortes desnecessárias se recusam a ver que essas mesmas medidas sem dúvida custarão muitas outras vidas e meios de subsistência no futuro muitas vezes parece que apenas um lado da equação é levado em consideração durante esta crise a própria ONU divulgou recentemente um relatório afirmando que devido a crise econômica causada pelo desligamento compulsório da economia feito pelos governos centenas de milhares de crianças poderão morrer apenas este ano mais especificamente a Unicef afirma que o lockdown matará muito mais que a covid sendo 1,2 milhão de mortes apenas de crianças este ano para piorar estimam que de 42 a 66 milhões de crianças podem cair em extrema pobreza nos próximos anos e isso sem contar os inevitáveis casos de suicídio e depressão gerados pelo desemprego artificialmente imposto esses números embora estimativas levantam uma questão para as autoridades qual o valor aceitável quanto é o bastante nenhum governo possui um bom histórico de resposta a esta pergunta mesmo ao tentarem responder já estão propensos a fracassar e isso é uma questão de história já está mais do que comprovado que o planejamento centralizado não funciona a história nunca se cansa de demonstrar isso impor limites como apenas 30 pessoas para um funeral ou máximo de 10 pessoas em casamentos são exemplos de restrições arbitrárias que surgem quando um pequeno número de burocratas tentam planejar centralizadamente uma solução ideal um governo que tenta organizar a sociedade dessa maneira em nada se difere da economia controlada na União Soviética cujos burocratas não sabiam nem quantas batatas deveriam ser produzidas no ano ambos os cenários tem consequências ruinosas e as ramificações de uma reação errada a esse vírus podem nos assombrar pelas próximas gerações a solução mais racional seria permitir que indivíduos decidissem livremente suas próprias ações com base em suas próprias preferências de risco e arcassem com as consequências isso é liberdade isso é responsabilidade embora a covid-19 seja classificada como pandemia ela não é diferente de qualquer outro cenário em que um indivíduo tende a agir o indivíduo em qualquer situação deve decidir tendo por base seu próprio cálculo de custo versus benefício apenas o indivíduo é capaz de saber por si próprio qual decisão é ideal de acordo com sua própria preferência de risco e sua situação pessoal e não burocratas e políticos isso é realmente algo bem básico e lógico mas nesses tempos estranhos enfatizar o básico e o lógico tornou-se sinônimo de radical no início os burocratas mandaram todo mundo ficar em casa para nosso próprio bem depois passaram a falar que a quarentena era para dar tempo para que o sistema de saúde se preparasse para receber uma sobrecarga de pacientes em seguida disseram que o objetivo era achatar a curva agora já estão dizendo que é para ficarmos confinados até acharem uma vacina já está bastante óbvio que esses políticos e burocratas não têm mais mínima ideia do que estão fazendo nunca nem sequer tiveram um objetivo claro sim a decisão ótima para a sociedade pode muito bem ser a de limitar o risco ao ponto de a curva ser achatada no entanto recorrer a isso como uma razão para impor restrições é injustificado analisando o retrospecto histórico o manejo governamental destas externalidades sempre foi na melhor das hipóteses desastroso qual foi a última vez que um governo sequer soube coordenar bem uma equipe em uma enchente ou em um terremoto a explicação dessa incompetência é que esses burocratas em quem confiamos para fazer esses cálculos de otimizar os benefícios sociais são na verdade apenas seres humanos como nós eles estão sujeitos a ideologias influências politicagens a serem tendenciosos e acima de tudo a erros humanos inevitável pouco importa o fato de que em situações como essas os interesses dos governos raramente estão alinhados com os do povo nossos interesses são muito mais longevos do que os mandatos de políticos e burocratas quando chegar o momento de arcar com todos os ônus do desligamento compulsório da economia os burocratas que nos mantiveram trancados em nossas casas já estarão fora da política e não serão responsabilizados os interesses deles dependem de que eles sejam capazes de enganar você e fazê-lo pensar que eles estão mantendo você seguro isso envolve o uso maciço de uma linguagem orwelliana em um arranjo social já emocionalmente carregado o lema da política sempre foi nunca permita que uma boa crise seja desperdiçada eles irão insistir em dados que mostrem quantas vidas foram salvas no curto prazo um exemplo o João Dória já está fazendo isso abertamente sem considerar quaisquer danos a longo prazo causados pela quarentena você não verá nem ouvir a nenhum líder na televisão falando sobre o custo econômico da quarentena pois não é politicamente aceitável colocar um preço na vida no entanto os indivíduos fazem isso todos os dias em todos os aspectos de suas vidas o indivíduo sabe do risco em que incorre ao dirigir em uma estrada mas ainda assim insiste em dirigir porque a recompensa trazida por esse risco mais do que compensa o próprio risco incorrido é essa liberdade de escolha que deve ser protegida sempre e ainda mais especialmente em épocas como essa a covid-19 sem dúvidas terá efeitos negativos sobre o bem-estar das pessoas de modo que abolir essa liberdade de escolha irá paralisar ainda mais uma sociedade já mutilada em um recente artigo publicado no periódico medicinal The Lancet o clínico sueco de doenças infecciosas Johan Gissek escreve que as quarentenas não reduzem o total de mortes e afirma que quando tudo acabar as jurisdições que não fizeram quarentena provavelmente terão taxas de mortalidade semelhante as das áreas que praticaram a quarentena ele acredita ser inevitável que toda a população venha a ser exposta ao novo coronavírus em algum momento no futuro e por isso acredita que a quarentena irá apenas adiar os casos graves por um tempo se isso é verdade saberemos depois mas mostra que sacrificar cegamente as liberdades individuais em nome da segurança é ingênuo normalmente fica-se sem as duas nem liberdade e nem segurança mas se é verdade que os governos apenas adiaram o inevitável em troca de criarem um tsunami de estragos econômicos a pergunta que fica é eles assumirão a responsabilidade? improvável o novo coronavírus embora seja a causa inicial da dor será usado como bode expiatório para todas as doenças causadas pelos governos estratégias forçadas como achatar a curva ou confinamento até encontrarem a vacina são justificadas com base em conselhos de especialistas em saúde que são eles próprios que são eles próprios inconsistentes no final a verdadeira estratégia ótima será confirmada pelas ações de indivíduos livres como sempre à luz de tudo isso parece imprudente entregarmos nosso destino aos governos e confiarmos em políticos e burocratas para calcular quantas pessoas podem utilizar um parque ou quantas podem frequentar um restaurante ou mesmo para nos dizerem por quais motivos vale a pena sairmos de casa para arriscar uma exposição com as novas informações divulgadas pela própria ONU sobre as calamidades futuras em decorrência das políticas de confinamento ficou ainda mais óbvio que os governos de todo o mundo são incapazes de avaliar o que é melhor para o interesse de uma sociedade por mais tentador que seja acreditar que os governos estão nos protegendo com a quarentena o fato é que eles estão muito mais prejudicando a sociedade do que ajudando assim como fazem com todas as suas outras regulamentações e todos os seus decretos em uma época em que uma única medida errada do governo pode se revelar mais custosa do que em épocas normais manter nossas liberdades individuais nunca foi tão crucial esse é o o artigo do sociólogo britânico Edmund Shee bem interessante bem vale uma reflexão o outro tema de hoje é do é um artigo do Alex Pipkin intitulado o grande e temerário risco de não assumir nenhum risco também fala desse momento de pandemia o novo o novo vírus é real novo vírus com alto poder de contaminação e segundo tenho lido de especialistas de baixa letalidade claro que tem matado muitos idosos já portadores de outras doenças acometidos de diabetes etc além de outros grupos de risco bom lembrar que outras gripes doenças virais pneumonia entre outras também matam muita gente mas que vida pode ser vivida e existir isenta de qualquer tipo de risco pragmaticamente e de maneira cientificamente comprovada nenhuma alerto aqueles que estão obedecendo aos tiranetes e exercendo a ciência do fique em casa que o seu travesseiro de estimação provavelmente deve estar acumulando alguns fungos e bactérias que também podem ser fontes de alergias de outras doenças respiratórias aliás embora não seja médico tão pouco especialista vírus fungos e bactérias estão em todos os inimagináveis lugares e cantos desde que o mundo é mundo existe uma real impossibilidade lógica de eliminá-los por completo de nossas vidas humanistas do fique em casa poderão argumentar sobre curvas e picos sobre 100% de vidas sobre inexistência de vacinas elas logo chegarão se é que já não estão por aí além de outras humanidades e preocupações com a saúde dos de carne e ossos apesar do perigo evidente que o pior vírus que similarmente também não é novo é fruto da politicagem interesseira do medo do desconhecimento da ignorância como não insuflar medo numa população de incautos que assiste tristemente acredita nas 24 horas de terror pânico e alarmismo dos canais de tv e do seu tradicional espalha terror noturno nos seus noticiários o medo perturba os sentidos e faz com que as coisas não pareçam o que são factualmente aliás aos naturais instintos humanos sentimentos e emoções de medo terror raiva e a falta de massa crítica possibilitadora de uma avaliação mais racional e lógica das situações reais o palco apocalítico está montado para o verdadeiro show de horror verdadeiro que assola a todos nós impressiona-me o que tem de idiotas especialistas opinando sem sequer terem completado a leitura de sei lá pelo menos dois livros de qualidade ao longo de suas vidas decidam sobre suas vidas mas desejar doutrinar é demais jovens e velhos que atuam saborosa ingênua e burramente ao vento de outras opiniões de outros jovens e velhos que também que ouviram falar nunca estudaram bulhufas é o efeito colateral nefasto dos heróis e de seus ídolos que se formam pelos likes das redes sociais eles têm ao menos o mérito da sedução se tivéssemos uma melhor educação acho que as coisas não seriam tão polarizadas assim claro que as paixões dogmáticas continuariam impactando na razão desarrasada mas muitos alcançariam o momento eureca aquele da auto expulsão salvadora do caos via acréscimo de massa crítica individual burocratas estatais governadores e políticos carreiristas e despreparados especialistas em mentir e gerar fobias reinam e facilmente aderem a várias tribos e massas de ignorantes a propagação de alarmismo medo e pânico cria uma cortina de fumaça sobre os naturais e sempre presentes riscos e embota análise e ações mais racionais para todo o social a vida é como é a vida humana e seus riscos associados implica escolhas sobre quais são os riscos que trazem os menores resultados negativos para a sociedade todo esse papo acima para dizer o seguinte já passou da hora de substituir o risco de vida de saúde pelo efeito da contaminação que motivou o isolamento social e aceitar os naturais riscos da vida hora de impulsionar as atividades e as cadeias de suprimentos a fim de que menos brasileiros venham a falecer pela objetiva escassez de empregos pela falta de renda pela fome pelas doenças psicossomáticas pelos suicídios pela violência doméstica afinal não há vida sem suas escolhas e seus riscos e compensações inerentes o que significa então na prática substituir certos riscos que consideram menores o da covid-19 por exemplo por outros riscos muito mais consequentes e prováveis isto é a devastação econômica que irá pegar a todos uma singela pergunta quando é mesmo o pico e o achatamento da curva do covid-19 então são são posições são reflexões análises bem realistas e que realmente o que a gente vê é todo mundo seguindo que nem as ovelhinhas para o batedor ninguém está pensando está todo mundo escolhendo uma opinião que agrade os ouvidos ou que emocione e segue o baile mas a razão o futuro realmente dito e nisso ninguém está pensando terceiro tema que eu trago para hoje é intitulado intitulado você pode confiar em historiadores boa pergunta esse artigo ele foi escrito pelo historiador Guilom Durocker ele também escreve para o The Occidental Observer o nosso historiador aqui começa o artigo com essa pergunta e na primeira linha ele já coloca Hitler deveria ter gravado tudo tem uma aversão distinta a classe jornalística como um todo eles não relatam notícias mas coletivamente as divulgam de acordo com uma mentalidade peculiar que combina mocinhos e bandidos designados de comum acordo mas também às vezes de formas brutais e erráticas mudam a opinião coletiva não de acordo com os caprichos de um chefe oficial mas de uma mentalidade de colmeia estranha e perturbadora por esse motivo entre outros tenho a tendência de preferir que os historiadores que tem o luxo da especialização e o lazer se dediquem a tentar determinar o que realmente aconteceu antes de colocar a caneta no papel mas os historiadores dificilmente são perfeitos o trabalho de qualquer historiador é tão bom quanto seus critérios para aceitar documentos e outros dados como válidos seus critérios para destacar ou aceitar esse ou aquele fato da enorme massa de dados históricos e suas interferências se você quer rir tente ler qualquer coisa suposta biografia de jesus especialmente as partes dos critérios muito sofisticados dos historiadores para decidir se esse ou aquele disser ou acontecer nos evangelhos é histórico ou não reza as lã tem um livro muito agradável plausível e tipicamente especulativo neste gênero o historiador independente Richard Carrier desfrutou de uma carreira de sucesso na internet e no circuito de fala ateu circulando em torno das suposições tradicionais mais ou menos injustificáveis dos historiadores do establishment é por isso que prefiro ler os documentos diretamente do que apenas as sínteses seletivas dos historiadores é certo que os documentos são editados e traduzidos para que você não fique quase sem falsidades a menos que possa ir aos arquivos no entanto isso ao menos dá uma boa ideia do que exatamente os historiadores estão realmente trabalhando a esse respeito a série Oxford World Classics é excelente fornecendo aos leitores da língua inglesa uma tradução dos principais documentos históricos além de amplas introduções e notas de fim com as últimas novidades sobre as interpretações de especialistas acadêmicos e explicações sobre obscuridade da mesma forma estou enormemente impressionado com a série Nazismo de Jeremy Noakes que faz o mesmo com traduções cuidadosamente selecionadas de documentos alemães que realmente lhe dão uma sensação de debates e tomada de decisão no terceiro Reich é uma grande alegria depois de me familiarizar com a matéria-prima ler um historiador que produziu uma harmonia plausível a partir dos dados muitas vezes vastos irregulares dispares e aparentemente contraditórios que possuímos sobre um determinado assunto neste gênero gosto bastante da exposição convincente de William Merritt Sale do mítico governo de Troia como descrito na Ilíada o historiador francês do século XIX Fustel de Cologne reconstrói as origens e a evolução da civilização ariana pense Conan o bárbaro com base em uma análise comparativa aprofundada dos textos antigos gregos romanos e indianos sobreviventes a Viena de Hitler de Brigitte Heeman que se concentra na juventude ofensiva do futuro ditador consegue reunir maravilhosamente a cultura vienense jornais contemporâneos a subcultura nacionalista austríaca alemã os poucos documentos da juventude o Mein Kampf e até o table talk a conversa de mesa durante a guerra sentimos que Hitler é o irresponsável boêmio um escravo indomável de sua musa sua imaginação avassaladora e uma vontade inflexível já emergente é impressionante que toda uma geração de historiadores do pós-guerra adquirisse o hábito de usar documentos fraudulentos ou não confiáveis o júri ainda está de fora da conversa de mesa de Hitler na época da guerra conversas privadas supostamente gravadas por seus assessores o consenso atual é que embora esses documentos não sejam falsos não há como saber se os estenógrafos cometeram erros ou se editores posteriores manipularam o documento a saber o secretário de Hitler Martin Bormann e o homem que mais tarde trouxe a luz o empresário o empresário suíço e simpatizante François Genot existe toda a possibilidade então de que haja interpolações ou amolecimento das palavras para se adequar a qualquer agenda política desses partidos François Genot é dito como um notável financiador suíço e um dos principais benfeitores da diáspora nacional socialista através da rede Odessa e apoiador de grupos nacionalistas militantes do Oriente Médio durante o século XX em 1992 Genot disse a um jornal londrino que meus pontos de vista não mudaram desde que eu era jovem Hitler era um grande líder e se ele tivesse vencido a guerra o mundo seria um lugar melhor hoje ainda assim é impressionante o quão francamente brutal é a table talk Moscou e Leningrado devem ser arrasados os habitantes da Crimeia devem ser expulsos para dar lugar aos colonos alemães e os eslavos na melhor das hipóteses devem ser mantidos à força num permanente estado de atraso e negligência no campo dado que nenhuma das partes envolvidas parece ter tido um incentivo para endurecer a mensagem de Hitler isso sugere autenticidade mas isso apenas sugere surpreendentemente a versão em inglês da table talk foi aparentemente parcialmente traduzida do francês de Genot com a benção do historiador britânico que editou o livro para o mundo da língua inglesa hug Trevor Hooper alguns dizem que Hitler não poderia expor infinitamente todos os assuntos da conversa na mesa certamente seus interlocutores teriam se intrometido eu digo você já ouviu ouviu Adolf Hitler este é um homem que viveu e prosperou com sua capacidade de fala após fala alcançando milhões de pessoas ao longo de sua carreira mesmo antes de se tornar chanceler Mein Kampf não foi escrito mas foi ditado a seus discípulos na prisão ou quando ele estava livre durante o tempo em que teve uma ordem de restrição contra dar discursos na única gravação privada de Hitler que temos disponível ouvindo absolutamente fascinante ele reduz o velho cavalheiro finlandês Carl Gustav Emil Mannerheim a silenciar por 10 minutos enquanto expõe numa corrente febril durante as batalhas de sua guerra contra os soviéticos na União Soviética Hitler entra em grandes e sinuosos detalhes no pano de fundo de sua tomada de decisão ele adiou seu ataque aos soviéticos para evitar uma guerra de duas frentes para evitar um mau tempo e por causa das fraquezas italianas no norte da África e na Grécia ele teve que atacar os soviéticos por causa de ameaças a Finlândia e principalmente a Romênia das quais a Alemanha precisava muito como aliada de seu petróleo tudo isso é clássico de Hitler bem parecido com o que encontramos em Mein Kampf ou no Table Talk sinuoso enfático e repetitivo enquanto Hitler implacavelmente leva seus pontos para casa também observamos a imaginação notável e o estilo evocativo do orador a União Soviética tinha trinta e alguns milhões de tanques se um dos meus generais dissesse que um país tinha trinta e cinco mil tanques eu teria dito você meu bom senhor vê tudo duas ou dez vezes você é louco você vê fantasmas hoje encontramos uma fábrica de tanques onde durante o primeiro turno havia pouco mais de trinta mil trabalhadores e ininterruptamente sessenta mil trabalhadores teriam trabalhado uma planta de tanque único uma fábrica gigantesca com massas trabalhadoras que certamente viveram como animais os discursos de Hitler são bem diferentes sendo geralmente mais estruturados e disciplinados enquanto ainda são notavelmente criativos e emocionais com uma grande coreografia política outro importante documento escrito que temos é o chamado último testamento essas são notas semelhantes aos do table talk que supostamente datam de 1945 esse documento agora é geralmente considerado falso por Genot como um piedoso fascista europeu do pós-guerra nos anos 50 ou 60 no testamento um pseudo Hitler culpa os judeus por incitar o mundo contra ele deseja coexistir com os Estados Unidos numa aliança com a Grã-Bretanha e lamenta que ele não tenha criado estados árabes independentes para derrotar os aliados por sua parte David Irving parece concordar que o documento é falso o que não é algo leve no entanto muitos dos principais historiadores de Hitler e outros usaram o documento em seus trabalhos incluindo Alan Bullock Joaquin Fest e John Tolland John Lewis Gardes decano dos historiadores da Guerra Fria cita esse documento e toque na abertura de sua maior história tanto o ditador alemão quanto o observador francês da democracia prevendo o grande conflito russo-americano obviamente a previsão do pseudo Hitler seria menos impressionante se isso tivesse sido escrito nos anos 50 embora na verdade previsões de conflito entre aliados ocidentais e União Soviética fossem um argumento comum feito nas publicações do terceiro Reich principalmente nas edições finais da Signal a biografia de Tolland é um bom exemplo este é um trabalho equilibrado e respeitado proveniente de um historiador que notavelmente não falava alemão seu relato é baseado em várias fontes traduzidas incluindo os artigos de Spengler do Table Talk e do Testamento Político e o mais importante conhecimento direto em entrevistas com muitos oficiais alemães portanto enquanto ele usa os mesmos documentos questionáveis que o resto de nós ele tem a vantagem distinta de conhecer intimamente muitas das pessoas por trás dos documentos não devemos subestimar o valor de uma conexão pessoal para informar o ponto de vista de alguém o discurso de Tolland em 1990 para o Instituto for Historical Review é um clássico incluindo a maravilhosa história de como ele conheceu o lendário comandante de operações especiais da SS o último testamento é significativo como falso porque é um dos poucos documentos em que Hitler fala explicitamente do extermínio dos judeus de fato os historiadores do establishment e revisionistas nem sempre estão em grande desacordo David Irving afirmou em 1977 que não há evidências de que Hitler conhecesse a solução final do problema judaico muito menos ordenou a liquidação dos judeus obviamente isso levou Irving a uma quantidade desumana de problemas Jeremy Noakes diz por sua parte é de fato notoriamente difícil mapear os canais através dos quais informações e poder fluíram para o Führer Hitler era avesso à papelada a maior parte de seu envolvimento no governo era na forma de encontros cara a cara entre ele e seus subordinados dos quais pouco ou nenhum registro sobrevive salvo breves comentários sobre seus desejos ou simplesmente o Führer foi informado como Hug Trevor Hopper apontou há muito tempo de muitas maneiras o governo de Hitler tinha mais em comum com um tribunal do que com um gabinete do século XX ou mesmo um governo presidencial Johann Chapollot um historiador francês com algumas obras interessantes sobre os intelectuais e a ideologia do terceiro Reich dirá de maneira direta que a decisão de exterminar os judeus foi presumivelmente neste ou naquele mês Mark Masover autor de um bom livro sobre as políticas imperiais não tem certeza se milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram de fome sob custódia alemã por causa de intenção homicida ou por negligência e falta falha logística a Jewish Telegraph Agence informou há alguns anos 5 milhões de não-judeus morreram no holocausto é uma declaração que aparece regularmente em declarações sobre a era nazista é no entanto um número sem qualquer base acadêmica de fato dizem aqueles próximos ao falecido caçador de nazistas Simon Wiesenthal seu progenitor é um número que pretendia aumentar a simpatia pelo sofrimento judaico mas que agora é usado com mais frequência para ocultá-lo devo dizer que como alguém que foi ensinado na education nacional da França para comemorar os 5 milhões junto com os 6 milhões acho tudo isso um pouco confuso como cidadão legítimo e leal à república francesa estou mais do que disposto a acreditar no que Didonet chama de história oficial com todo meu coração e alma até a última vírgula mas estou encontrando todas essas oscilações e flutuações um pouco difícil de acompanhar de qualquer forma é uma pena que Hitler não tenha gravado todas as suas conversas particulares como se tornou a prática de alguns presidentes americanos posteriores que teriam tornado a escuta fascinante e sem dúvida teriam esclarecido muitas controvérsias históricas e talvez tenha gerado muito mais esse artigo aqui o o historiador aqui o Guilhom Durocher ele editou no Alternative Median Selection Trabalho historiográfico é uma coisa muito séria não é brinquedo não Falando em história fala-se aqui no Brasil que trabalhismo é coisa do Brizola que o trabalhismo é socialismo que o trabalhismo é coisa do PT que é coisa de sindicalismo então vamos conhecer um pouco sobre o trabalhismo no Brasil a partir da narrativa de um dos idealizadores do trabalhismo brasileiro o o advogado advogado professor sociólogo ideólogo e doutrinador trabalhista Alberto Pasqualini a essência do trabalhismo está fio reconhecimento de que o único critério justo de qualquer remuneração ou de qualquer ganho deve residir no valor social do trabalho de cada um essa frase é do Alberto Pasqualini o primeiro postulado trabalhista foi enunciado no dia em que o criador disse ao homem ganharás o pão com o suor do teu rosto desde então se tornou contrário a lei divina ganhar o pão e as comodidades da vida com o suor de rostos alheios sabemos que a sociedade tem suas raízes orgânicas na simpatia e na solidariedade a vida social deve ser essencialmente atividade cooperante a parte deve cooperar com o todo para que o todo possa garantir a sobrevivência a segurança o bem estar de cada um de cada uma das partes eis porque a vida social no seu aspecto econômico fundamental assim como se acha organizada nas coletividades civilizadas é uma troca constante de utilidades e serviços em última análise um intercâmbio de trabalho é o trabalho a fonte originária e primacial dos bens e é portanto o trabalho a causa principal do valor de quase todos os bens de onde se pode concluir que a única moeda legítima que deve possibilitar o acesso aos bens ou a sua aquisição é o trabalho que concorreu direta ou indiretamente para a sua produção também se poderia concluir que a participação de cada um no produto social representado pelo acervo dos bens produzidos deveria estar em proporção à utilidade social do seu trabalho isto é deveria ser graduada pelo maior ou menor benefício que trouxe para a coletividade o trabalho a que aqui nos referimos significa qualquer gênero de atividade de que possa resultar em benefício econômico e portanto monetariamente mensurável a quem exerce os resultados de uma atividade podem ser úteis ao indivíduo mas prejudiciais ou indiferentes para a coletividade a utilidade social do trabalho se medirá pela maior ou menor soma de benefícios que proporcionar a coletividade poderíamos dizer que o valor social do trabalho está em função de sua utilidade social e de sua qualificação o trabalho portanto deveria ser remunerado em função do seu valor social na realidade porém isso não acontece frequentemente a atividade socialmente menos útil é a que rende mais ou recebe maior remuneração isso proporciona alguns a posse injusta de poder aquisitivo permitindo-lhes disputar com vantagens sobre os demais o produto social isto é a soma de bens produzidos e existentes vemos frequentemente muitos indivíduos que enriquecem ou que desfrutam de um alto nível de existência sem terem prestado ou sem prestarem nenhum trabalho socialmente útil quem por exemplo ganha numa negociata ou simplesmente num negócio de pura especulação 10 milhões obtém praticamente um poder aquisitivo objetivo donde a razão pela qual o trabalhismo não é necessariamente um movimento socialista a economia socialista é apenas uma técnica não um fim técnica que poderia eventualmente dar bons resultados em um país evoluído socialmente e materialmente como a Inglaterra e os Estados Unidos mas que possivelmente daria resultados negativos em países atrasados o trabalhismo na sua primeira fase ou forma elementar é um conjunto de reivindicações quanto as garantias jurídicas do trabalho proletário essa primeira fase já foi ultrapassada praticamente em todos os países civilizados e as garantias do trabalho se acham incorporadas não apenas à legislação específica de cada país mas também aos textos constitucionais são portanto conquistas definitivas que se sedimentam na estrutura orgânica das nações entre nós esses princípios fundamentais se acham hoje inscritos no artigo 157 na segunda fase as reivindicações trabalhistas concernem a própria organização econômica da coletividade visando precisamente reduzir sempre mais se não eliminar todas as causas e fatores de usura social de modo que o intercâmbio se opere sempre entre formas de trabalho socialmente útil e de modo que todo o ganho e toda a disponibilidade de poder aquisitivo seja a contrapartida dessa espécie de trabalho ou atividade todo o ganho que não corresponda a um trabalho socialmente útil que se pode denominar ganho improdutivo tenderá a piorar as condições de existência social e a agravar os desníveis e injustiças existentes os princípios fundamentais do trabalhismo poderiam pois ser assim resumidos o trabalho é a fonte principal e ordinária dos bens produtivos a função destes é a satisfação de necessidades o valor dos bens reside portanto na sua utilidade e no trabalho que concorre para produzir a coletividade humana é um sistema de cooperação a cooperação se realiza pelo trabalho e para que a cooperação de cada membro da coletividade se torne efetiva é necessário que se traduza por uma atividade socialmente útil isto é que traga benefícios não apenas a quem exerce mas também aos demais membros da coletividade e contribua desta forma para o aumento do bem-estar geral a forma de cooperação é um intercâmbio de trabalho quem de útil nada produz nada de útil tem para permutar poder aquisitivo deve ser a contrapartida do trabalho socialmente útil esse trabalho é o único e verdadeiro lastro da moeda a posse de poder aquisitivo que não derive dessa forma de trabalho representa uma apropriação injusta do trabalho alheio e se caracteriza como usura social o objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma tal organização da sociedade onde todos possam realizar um trabalho socialmente útil de acordo com as suas tendências e aptidões devendo equivalente ao salário anual de mil trabalhadores o dinheiro dos operários representa trabalho trabalho produtivo duro e penoso e esse trabalho o lastro do seu salário ou dos seus ganhos o dinheiro dos negocistas do agiota do intermediário desnecessário do burocrata inútil do parasita não tem lastro algum e como moeda falsa entretanto tem o mesmo poder aquisitivo o que ganhou 10 milhões num negócio escuso pode adquirir o produto do trabalho de centenas de trabalhadores isto é pode trocar uma atividade socialmente inútil senão prejudicial pelo trabalho útil de centenas de pessoas esse resumo teórico do trabalhismo brasileiro foi aplicado no Brasil entre os anos 30 e 50 pela mão do PTB do Getúlio Vargas e de outros intelectuais assim como Alberto Pasqualini que foi um dos ideólogos do trabalhismo brasileiro tentaram implementar essa mentalidade que na verdade se aproxima muito com o que a gente conhece como a teoria das relações de trabalho dentro do nacionalsocialismo nos anos 30 então fica aí para quem acha que trabalhismo vem do Leonel Brizola do PDT e do petismo está muito enganado é muito anterior não tem nada a ver com o que esses pregam até hoje 21 e 51 eu acho que eu tenho um outro tema curtinho para a gente encerrar essa nossa horinha é um artigo do Jonathan Cook ele ele é um ele é um economista britânico fez um texto bastante interessante que eu encontrei hoje à tarde esta é uma coluna sobre a qual estou refletindo há algum tempo mas por razões que devem ser imediatamente óbvias hesitei em escrever trata-se de 5G vacinas 11 de setembro estrangeiros e inicio esta coluna com o título bem-vindo a era da grande desilusão estou focando neste conjunto de problemas agora porque alguns deles têm se apresentado cada vez mais alto nas mídias sociais à medida que lidamos com o isolamento dos bloqueios as pessoas presas em casa têm mais tempo para explorar a internet isso significa mais oportunidades para encontrar informações obscuras que podem ou não ser verdadeiras esses tipos de debates estão moldando nosso cenário discursivo e tem implicações políticas profundas são esses assuntos que quero examinar nesta coluna tomemos o 5G a nova tecnologia de telefonia móvel de quinta geração como exemplo eu não sou cientista não fiz nenhuma pesquisa sobre 5G essa é uma boa razão para ninguém se interessar pelo que tem a dizer sobre a ciência ou a segurança do 5G mas como muitas pessoas ativas nas redes sociais fui informado muitas vezes com pouca escolha da minha parte dos debates online sobre 5G e ciência como apresentador de tv Iman Holmes eu tenho inevitavelmente uma impressão desse debate para um espectador casual o debate parece estamos discutindo aqui apenas as aparências algo como isto os consultores científicos do estado bem como os cientistas cujos trabalhos ou pesquisas são financiados pelo setor de telefonia móvel tem muita certeza de que não há perigos associados ao 5G alguns cientistas reais não pastores evangélicos que pretendem ser ex-executivos da Vodafone alertam que não houve pesquisas independentes sobre os efeitos do 5G na saúde que a tecnologia foi lançada por razões comerciais e que os possíveis perigos que a exposição à saúde representa a longo prazo não foram avaliados adequadamente outros cientistas neste campo especializado possivelmente a maioria estão mantendo a paz negócios nosso novo deus essa impressão pode não ser verdadeira pode ser que tenha sido assim que a mídia social fez o debate parecer é possível que pelo contrário a pesquisa foi realizada vigorosamente mesmo que não pareça ter sido amplamente divulgada na grande mídia os setores de telefonia e outros setores da comunicação não financiaram quais pesquisas existem na tentativa de obter resultados úteis a indústria da telefonia móvel agressivamente competitiva está preparada para relaxar e aguardar vários anos para que todos os problemas de segurança sejam resolvidos sem se preocupar com os efeitos nos lucros desses atrasos a indústria evitou usar seu dinheiro e lobistas para comprar influência nos corredores do poder e promover uma agenda política baseada em seus interesses comerciais e não na ciência e governos individuais desejosos de não serem deixados para trás em um campo de batalha global em que competem por vantagens econômicas militares e de inteligência esperaram coletivamente para ver se o 5G é seguro em vez de tentar se enfraquecer e ganhar uma vantagem sobre aliados inimigos iguais tudo isso é possível mas qualquer pessoa que observe nossas sociedades nas últimas décadas onde os negócios se tornaram nosso novo deus e onde o dinheiro corporativo parece dominar mais nossos sistemas políticos do que os políticos que elegemos teria pelo menos motivos razoáveis para se preocupar com a possibilidade de cortes nos cantos que a pressão política pode ter sido exercida e que alguns cientistas que provavelmente são humanos como o resto de nós podem estar preparados para priorizar suas carreiras e rendimentos sobre a ciência mais rigorosa mais uma vez eu não sou cientista mesmo que a pesquisa não tenha sido realizada adequadamente e a indústria da telefonia tenha pressionado políticos simpáticos a promover seus interesses comerciais ainda é possível que apesar de tudo o 5G seja totalmente seguro mas como eu disse no começo não estou aqui para expressar uma visão sobre a ciência do 5G em vez disso estou discutindo por que não é irracional ou totalmente irracional um debate sobre a segurança do 5G ter se tornado viral nas mídias sociais enquanto ignorado pela mídia corporativa porque um apresentador de tv muito popular pode sugerir para grandes críticas a necessidade de abordar crescentes preocupações públicas sobre o 5G porque essas preocupações podem se transformar rapidamente em temores de uma conexão entre 5G e atual pandemia global e por que as pessoas assustadas podem decidir tomar as coisas em suas próprias mãos queimando mastros 5G como ocorreu em Londres explicar essa cadeia de eventos não é o mesmo que justificar qualquer um dos elos dessa cadeia mas igualmente descartar tudo isso simplesmente como conspiracionismo maluco não é inteiramente razoável ou racional a questão aqui não é realmente sobre o 5G é sobre se nossas principais instituições ainda mantêm a confiança do público aqueles que descartam todas as preocupações com o 5G tem um nível muito alto de confiança no estado e em suas instituições aqueles que se preocupam com o 5G uma parte crescente da população ocidental ao que parece confiam muito pouco em nossas instituições e cada vez mais em nossos cientistas e as pessoas responsáveis por essa erosão da confiança são nossos governos e se formos brutalmente honestos os cientistas também debates como o 5G não surgiram no vácuo eles vêm em um momento de disseminação de informações sem precedentes que deriva de uma década de rápido crescimento nas mídias sociais somos as primeiras sociedades a ter acesso a dados e informações que já foram preservados por monarcas oficiais de estado conselheiros e em tempos mais recentes alguns jornalistas selecionados agora acadêmicos desonestos jornalistas desonestos ex-funcionários desonestos qualquer um de fato podem entrar na internet e descobrir uma infinidade de coisas que até recentemente ninguém fora de um pequeno círculo de estabelecimentos deveria entender se você sabe onde procurar pode até encontrar algumas dessas coisas via wikipedia operation timber psych more e tantos outros sites espalhados pela rede o efeito dessa sobrecarga de informações tem sido desorientar a grande maioria de nós que não tem tempo conhecimento e habilidades analíticas para analisar tudo isso e entender o mundo ao nosso redor é difícil discriminar quando há tanta informação boa e ruim para digerir no entanto percebemos nesses debates online reforçados por eventos no mundo não virtual que nossos políticos nem sempre dizem a verdade que dinheiro e não interesse público às vezes vencem nos processos de tomada de decisão e que nossas elites podem estar um pouco melhor equipadas que nós além de suas dispendiosas educações para administrar nossas sociedades nas últimas duas décadas houve um punhado de postos de preparação para a nossa era atual da grande desilusão eles incluem a falta de transparência na investigação do governo americano sobre os eventos em torno do 11 de setembro obscurecida por uma controvérsia paralela online sobre o que ocorreu naquele dia as mentiras documentadas são contadas sobre as razões para iniciar uma guerra de agressão desastrosa e ilegal contra o Iraque em 2003 que desencadeou o caos regional ondas de migração desestabilizadora para a Europa e novas formas excepcionalmente brutais de islã político os resgates astronômicos após o colapso de 2008 de banqueiros cujas atividades criminosas quase quebraram a economia global mas que nunca foram responsabilizadas e instituíram mais de uma década de medidas de austeridade a serem pagas pelo público a recusa dos governos ocidentais e das instituições globais de assumir qualquer liderança no combate às mudanças climáticas não apenas a ciência mas o próprio clima deixou clara a urgência dessa emergência porque isso significaria contratar seus patrocinadores corporativos e agora as falhas criminais de nossos governos em se preparar e responder adequadamente a pandemia de covid-19 apesar de muitos anos de advertências quem ainda aceita o que nossos governos dizem pelo seu valor nominal bem tenho várias pontes para vender a você mas não é apenas culpa dos governos as falhas de especialistas administradores e classe profissional também foram muito visíveis ao público os funcionários que desfrutaram de fácil acesso a plataformas importantes na mídia estatal corporativa repetiram obedientemente o que os interesses estatais e corporativos queriam que ouvíssemos geralmente apenas para que essas informações sejam expostas posteriormente como incompletas enganosas ou francamente fabricadas no período que antecedeu o ataque ao Iraque em 2003 muitos cientistas políticos jornalistas e especialistas em armas mantiveram a cabeça baixa desejosos de preservar suas carreiras e status em vez de falar em apoio a especialistas raros como Scott Ritter e o falecido David Kelly que se atreveu a dar o alarme de que não estávamos nos dizendo a verdade toda em 2008 apenas alguns economistas estavam preparados para romper com a ortodoxia corporativa e questionar se jogar dinheiro em banqueiros expostos como criminosos financeiros era sensato ou exigir que esses banqueiros fossem processados os economistas não argumentaram que deve haver um preço para os bancos pagarem como uma participação pública nos bancos que foram socorridos em troca de forçar os contribuintes a investirem massivamente nesses negócios desacreditados e os economistas não propuseram revisar nossos sistemas financeiros para garantir que não houvesse repetição do colapso econômico em vez disso eles também mantiveram a cabeça abaixo na esperança de que seus altos salários continuassem e que eles não perdessem suas posições estimadas em think tanks e universidades sabemos que os cientistas climáticos estavam alertando silenciosamente nos anos 50 sobre os perigos do aquecimento global descontrolado e que nos anos 80 os cientistas que trabalhavam para as empresas de combustíveis fósseis previam com muita precisão como e quando a catástrofe se desenrolaria exatamente agora é maravilhoso que hoje a grande maioria desses cientistas esteja publicamente de acordo sobre os perigos mesmo que ainda estejam presos em uma perigosa cautela pelo conservadorismo do procedimento científico mas eles perderam a confiança do público deixando muito muito tarde para falar recentemente aprendemos por exemplo que uma série de governos conservadores no Reino Unido esgotou imprudentemente os suprimentos de equipamentos de proteção hospitalar mesmo tendo mais de uma década de advertências sobre uma pandemia que se aproxima a questão é porque nenhum consultor científico ou oficial de saúde apitou antes agora é tarde demais para salvar a vida de muitos milhares incluindo dezenas de equipes médicas vítimas vítimas até agora do covid-19 no Reino Unido pior ainda na anglosfera dos Estados Unidos e Reino Unido acabamos com sistemas políticos que oferecem uma escolha entre um partido que apoia uma versão brutal e restrita do neoliberalismo e outro que apoia uma versão marginalmente menos brutal e levemente mitigada de neoliberalismo e descobrimos recentemente no Reino Unido que depois que os membros de base de um desses partidos gêmeos conseguiram escolher um líder em Jeremy Corbyn que rejeitou essa ortodoxia sua própria máquina partidária conspirou para dar a eleição em vez de deixá-lo chegar ao poder como somos advertidos em cada eleição caso decidamos que as eleições são de fato fúteis desfrutamos de uma escolha entre o menor dos dois males aqueles que ignoram ou defendem instintivamente essas falhas flagrantes do sistema corporativo moderno não estão realmente em posição de julgar presunçosamente aqueles que desejam questionar a segurança do 5G das vacinas da verdade do 11 de setembro de uma catástrofe climática ou mesmo a presença de senhores porque a rejeição reflexiva da dúvida de todo pensamento crítico sobre qualquer coisa que não tenha sido pré-aprovada por nossos governos e pela mídia estatal eles ajudaram a desfigurar os únicos parâmetros que temos para medir a verdade ou a falsidade eles nos forçaram a uma escolha terrível seguir cegamente aqueles que demonstraram repetidamente que não são dignos de serem seguidos ou não confiar em absolutamente nada duvidar de tudo nenhuma posição é aquela que um indivíduo saudável e equilibrado gostaria de adotar mas é aí que estamos hoje portanto não surpreende que aqueles que foram tão desacreditados pela atual explosão de informações os políticos as empresas a classe profissional estejam se perguntando como consertar as coisas da maneira mais provável de manter seu poder e autoridade eles enfrentam duas opções possivelmente complementares uma é permitir que a sobrecarga de informação continue ou mesmo aumente há um argumento a ser dito de que quanto mais verdades possíveis nos são apresentadas mais impotentes nos sentimos e mais dispostos a adiar para os mais vocais ao reivindicar a autoridade confusos e sem esperança olharemos para figuras paternas para os homens fortes da antiguidade para aqueles que cultivaram uma aura de determinação e destemor para aqueles que se parecem com rebeldes essa abordagem gerará mais Donald Trump mais Boris Johnson e mais Jair Bolsonaro pela vida e esses homens enquanto nos encantam com sua suposta falta de ortodoxia ainda serão é claro excepcionalmente acomodados aos interesses corporativos mais poderosos o complexo industrial militar que realmente comanda o espetáculo a outra opção que já foi testada na estrada sob a rúbica de notícias falsas ou fake news será tratar a nós o público como crianças irresponsáveis que precisam de uma mão firme e orientadora os tecnocratas e profissionais tentarão restabelecer sua autoridade como se as últimas duas décadas nunca tivessem ocorrido como se nunca tivéssemos visto através de suas hipocrisias e mentiras eles citarão as teorias da conspiração mesmo as verdadeiras como prova de que é hora de impor novas restrições às liberdades da internet ao direito de falar e pensar eles argumentarão que o experimento de mídia social seguiu seu curso e provou ser uma ameaça porque nós o público somos uma ameaça eles já estão voando em balões de teste para este novo mundo do big brother ao abrigo das ameaças à saúde colocadas pela epidemia de covid-19 não devemos nos surpreender que os líderes de pensamento por encerrar a cacofonia da internet sejam aqueles cujas falhas foram mais expostas por nossas novas liberdades para explorar os recantos sombrios do passado recente eles incluíram Tony Blair o primeiro ministro britânico que mentiu aos cidadãos ocidentais na guerra desastrosa e ilegal no Iraque em 2003 e Jack Goldsmith premiado como professor de direito de Harvard por seu papel desde que Caiado em ajudar o governo Bush a legalizar a tortura e intensificar programas de vigilância sem garantia a única alternativa para um futuro em que somos governados por tecnocratas do big brother como Tony Blair ou por autoritários amigáveis que não aceitam discordâncias ou uma mistura dos dois exigirá uma revisão completa da abordagem de informações de nossas sociedades vamos precisar de menos restrições à liberdade de expressão não mais o verdadeiro teste de nossas sociedades é a única esperança de sobreviver às emergências futuras econômicas e ambientais será encontrar uma maneira de levar nossos líderes a prestar contas de verdade não com base em se eles são secretamente lagartos mas sobre o que eles estão fazendo para salvar o nosso planeta do nosso todo demasiado humano o instinto autodestrutivo para aquisição e o nosso desejo de garantias de segurança em um mundo incerto isso por sua vez exigirá uma transformação de nosso relacionamento com informações e debates precisamos de um novo modelo de mídia pluralista responsiva e questionadora que seja responsável perante o público não para bilionários e corporações precisamente o tipo de mídia que não temos agora precisamos de uma mídia em que possamos confiar para representar toda a gama de debates confiáveis inteligentes e informados e não a estreia janela de Overton através do qual temos uma visão altamente partidária e distorcida do mundo que serve a 1% uma elite tão ricamente recompensada pelo sistema atual que eles estão preparados para ignorar o fato de que eles e nós estamos arremessando em direção ao abismo com esse tipo de mídia que realmente responsabiliza os políticos e celebra os cientistas por suas contribuições ao conhecimento e não por sua utilidade para o enriquecimento corporativo não precisaríamos nos preocupar com a segurança de nossos sistemas de comunicação ou medicamentos e não precisaríamos duvidar da verdade dos acontecimentos nas notícias ou nos perguntar se temos reais governantes porque nesse tipo de mundo ninguém nos dominaria serviriam ao público para o bem comum parece um sistema de governo fantástico e improvável tem um nome democracia talvez esteja na hora de finalmente tentarmos nas entrelinhas o autor aqui o Jonathan Jonathan Cook ele diz ele deixa claro uma coisa que o mundo não vive democracia alguma vivemos um sistema maquiado um sistema democrático enganoso aonde a maioria não sabe nada poucos sabem tudo e manipulam as peças do tabuleiro e conseguem as vantagens que eles bem entenderem as custas de uma maioria desinformada sem cultura sem conhecimento sem nem poder utilizar de forma de forma livre livre de verdade as ferramentas de comunicação pois elas tem donos então os donos das ferramentas controlam as ferramentas e tem acesso a tudo e mais um pouco que a nossa van filosofia não consegue imaginar 22 e 16 hoje ultrapassei 15 minutinhos do meu horário o leitura de história na quarentena retorna amanhã às 21 horas com novos temas para esse nosso encontro de informação e conhecimento uma boa noite a todos e até lá tchau tchau Obrigado.